Fusca Azul passa na rua, as meninas, nossa que carro velho, eu do lado do meu amigo Não existe amizade quando passa um Fusca Azul Eu no dia a dia, eu ainda assisti o episódio 1000 de One Piece Senhor, você esteve em coma desde 2021, já é 2050, nossa senhora, 29 anos O Luffy já encontrou One Piece? Não, na verdade agora vai começar o Two Piece amigão Eu tiro seis em um trabalho, eu no quinto ano, ai que droga Eu no terceiro ano do ensino médio Um milagre, clã, um milagre, eu tirei uma nota acima de três Eu em 2075 Vovô, vamos brincar Agora não, netinho, eu estou vendo o episódio 70306 de One Piece Esse véio é doido O mês que eu nasci não define quem eu sou Putz, que desgraça Eu sou o Foxy Meu Deus, deixa eu ver quem eu sou Mano, eu sou o dragão celestial, não creio num bagulho desse Ah não Quem você seria? Comenta aí embaixo Ah mano, não acredito que eu sou a pior raça do anime Putz, mano E aí Otaku? Eu sou o Grutaco e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de One Piece Antes de começar o vídeo eu gostaria de falar pra vocês que tal rolei um sorteio gigantesco lá no meu Instagram É a sua chance de virar um renegado trajado, meu parceiro Corre lá pra não perder a chance de participar Já deixou o like? Já se inscreveu? Sem mais delongas Bora pro vídeo Tô muito mais forte que você, seu cozinheiro idiota Você é o combatente da nossa tripulação E eu sou o cozinheiro, Marimo Se não for o mais forte, pelo amor de Deus, né? Caraca, meteu essa? O Sanji pode até não usar espadas Mas a língua tá afiada Eis que você chega nos episódios atuais de One Piece Aleluia, irmão! Foi uma batalha constante durante as madrugadas Agora eu cheguei Meu amigo falando Cara, tô com umas dores estranhas no peito Eu, nossa cara, o que pode ser? Ele, não faço ideia, mano O que será que tá causando esse negócio? Sei lá, às vezes vem umas torces fortes igual um monarca e assim, não sei o que é não O Akainu morre, o diabo Só quero dizer que eu sou um grande fã, amigão Se você quiser, pode assumir o meu trono Fã faz cosplay de versão feminina do Zoro de One Piece Belo cosplay Muito interessante Como sempre, eu adoro esses cosplays Vem, Netflix Vem em mim, Netflix Esse maluco que vai interpretar o Luffy tá contente Você quer que eu o treine para quê? Pra te matar Como é que é, moleque? Tá ficando louco? Zoro com o cabelo na régua Estilo chuchu, correi, lacorte e indomável Elas adoram O que aconteceu, filho? Cheguei nos semanais de One Piece, pai Agora minha felicidade vai durar apenas 20 minutos semanais Uma semana assistindo One Piece O anime nem é isso tudo Um mês assistindo One Piece Vem, vem, o Zoro sola Nessa casa não há nada que eu não possa fatiar Quando o professor de geografia diz que o All Blue não existe Como é que é, moleque? Repete na minha frente se tem coragem Quando você finalmente entra para os Mugiwaras Mais alguém te acorda Perla da fruta Anami já tava vindo falar comigo Antes de assistir One Piece Nunca que eu vou assistir isso Mil episódios, meu Deus Depois de assistir One Piece Queria que durasse mais mil episódios Oda, mais uns dois mil tá ótimo pra mim, Oda O plano começa a dar errado Anami e a Robin O Lau O Usopp Aí a gente vai morrer O Luffy Exatamente como eu planejei No anime Na Netflix Netflix como sempre Isso é um ótimo trabalho Caraca, esse ficou muito bom, velho Quem quer ver o final de One Piece? Quem quer que o One Piece acabe? Então, mano Enfim, a hipocrisia Ele disse que o One Piece é ruim Ele disse que o One Piece é ruim Não vou perdoar esse mamute É um rinoceronte Choppernami e Robin O Zoro Tudo normal por aqui Eis que são duas da madrugada E o Sanji escuta um barulho na geladeira A ratoeira não funcionou? Caraca, não foi suficiente? Vou ter que levantar lá Parar aquela borracha ambulante Ele morde? Não, mas machuca Um dia o One Piece vai acabar Ai, não termina, não Para com isso Não fala isso Upgrade Upgrade Perfeito Ora, ora Alcançamos o nível máximo Meu pai disse que eu não posso me tornar uma espadachim Meus seios estão começando a crescer Hã? Que isso, Zorinho? Que isso? Para com isso Mas em toda sua jornada como pirata Jamais teve uma cicatriz em suas costas Tá, mano Alguém me explica isso daqui? Como vocês me explicam? Comenta aí embaixo Não tem como, velho Sanji coloca vários cadeados na geladeira O Luffy Os de verdade do bando Eu sei quem são Meu Deus Eu amo os vilões malvados Ah 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 Deixa pra lá, né Problemas, depressão, tédio, ansiedade, One Piece Eu Ora, ora Só vejo fatos O mundo é cruel e injusto Não há harmonia no universo A única coisa constante é o sofrimento Minutos depois Meu Deus É o anime do pirata que estica Não tem nada melhor que isso Sou Geekin Fala, meu nobre Senta o dedo na bandeira aí, irmão Essa cena foi lendária Imagem abençoada O Sanji Pitico fazendo biquinho Essa imagem é muito rara Com certeza essa é a hora de você deixar o like e se inscrever Não tem como Os Opsi Vestes de Soul Geekin O Luffy Eu nunca vi esse homem em toda a minha vida Quem será que está por trás da máscara? Segue o plano, Mugiwara Eu vou meter a porrada Plano? Sim, eu vou seguir o meu plano Pode deixar O Brock falando Posso ver a sua calcinha? A Big Mom Toma O Brock É disso que eu tô falando Escrevendo a redação pro Enem Brigando na internet por causa de One Piece Aí a gente manja Pode deixar com o profissional aqui Deixa Vou fazer o Sanji chorar Se liga, Brock Se liga Toma Não Não Sei de nada Sei de nada não, meu parceiro Tá safe Vejo que se tornou um grande pirata, Luffy Esse aí é o meu chapéu? Pois é, né? Não vai querer devolver o chapéu, certeza Beleza O Ruivo vai aparecer em um ano Expectativa Realidade É só o que a gente tá tendo, mano O verdadeiro Shanks não tá tendo, não As super modelos Uma garota aleatória que trabalha como caixa de mercado Verdade, mano Aqui no mercado de casa tem uma super modelo também não descoberta O Sanji começa a fazer um break O inimigo Perdemos Lá vem o capoeirista Perdemos o clã Perdemos Motivos para continuar vivendo Ora, ora Agora sim Imagem proibida em 246 países e 4 esquinas de Minas Nossa senhora Essa imagem deveria ser proibida globalmente Eu tô vivendo pra ver o reencontro do Brock com o Laboon Mano, esse com certeza é um dos momentos mais esperados do final da obra Não tem como, véi Tem cabelo escuro Tem cabelo escuro Uso uma espada Uso uma espada Solo Zoro Solo Zoro Coincidência? Acho que não! Mano, e se o Ivan, que tem o poder de trocar o gênero das pessoas Trocasse o gênero da Kuina Assim ela virou o Mihawk Nossa, e acho que eu tô ficando doido Em uma luta, quem ganharia? Um assassino profissional do governo com uma Akuma no Mi forte pra caramba E umas técnicas brabas demais Ou um adolescente muito pistola e protagonista Quem que vocês acham que vai ganhar? Certamente não há dúvidas Policiais em séries de policiais É louco, brabos demais Policiais em séries de criminosos Mano, praticamente todos é assim, véi Não tem nem discussão Quando eu recomendo um anime pra alguém E aí, já assistiu, hein? Hã? Hã? Fica bom depois do episódio 637 Serião, serião Foi confirmado que Spendal e Bellamy são irmãos Ambos são filha da fruta Confirmado Oda me confirmou no Zap, clã Bando tentando bolar um plano pra enfrentar o vilão O Luffy Se fizessem um raio-x do meu coração Ora, ora, não há dúvidas que encontrariam isso aqui Eu aos 7 anos me fingindo de morto pra assustar minha mãe Vou fazer manhã pra ver se ela me dá um chocolate Vou fazer manhã pra ver se ela me dá um chocolate E aí, já assistiu E aí, já assistiu